Pacientes que precisam de medicamentos da farmácia de alto custo passam por um sério problema, que é a falta de remédios. O maior desespero das pessoas portadoras de hipertensão arterial e pulmonar. Elas estão sofrendo com essa falta de medicamentos. Há quatro meses, eles não conseguem, esses pacientes não conseguem um remédio que garante o controle da doença, que não tem cura. O repórter José Porto traz as informações para a gente. A hipertensão arterial pulmonar é uma doença rara e progressiva e provoca o aumento da pressão nas artérias pulmonares. Em Mato Grosso, são mais de 40 pessoas que tratam essa doença. O grande desafio para manter a saúde e a vida é a falta de um medicamento que custa em média R$ 4 mil, o bozentana. Pacientes de várias regiões do estado fizeram um protesto na farmácia de alto custo, pois, desde setembro, algumas pessoas não conseguem mais esse remédio. Os pacientes já entraram com uma reclamação do Ministério Público Estadual, pedindo a intervenção para que o governo atenda esse pedido. Até porque já existem pessoas que estão há pelo menos quatro meses sem a medicação. E alguns até correm um risco maior, tomando uma medicação vencida. Outros pacientes, infelizmente, não conseguiram esperar e acabaram morrendo. Mas fazem um apelo para que a compra, principalmente do bozentana, seja restabelecida e o fornecimento para garantir a qualidade de vida desses pacientes com a hipertensão arterial pulmonar. Estou muito ruim, porque eu estou sem a medicação, eu tomo dose máxima do medicamento e eu estou tomando o medicamento que eu tenho aos picados, para poder... Quanto tempo você já está sem a medicação adequada? Há mais de três meses. A medicação dilata as artérias e consegue passar o oxigênio do coração para o pulmão, com mais facilidade. Sem essa medicação o risco é muito grande? O risco de morte é muito grande. E sem a medicação, a expectativa de vida é média de dois anos. Então a gente precisa da medicação para viver e para respirar. Alguns pacientes mal conseguem chegar até a farmácia de alto custo. A falta do remédio provoca cansaço e insuficiência respiratória. Essa senhora já não anda mais e depende do oxigênio 24 horas por dia. Para nós que estamos lutando pela nossa sobrevivência e passamos por um risco alto, precisamos que eles deem um pouco mais de atenção. Que eles demonstrem um pouco de misericórdia, que no nosso caso trata-se até um pouco disso, de terem misericórdia de nós que estamos nessa luta, nessa batalha para nos mantermos vivos. Nós precisamos da medicação e agora já estou num quadro até melhor, a gente faz tratamento em São Paulo, saia pouco tempo do oxigênio, 24 horas. Então com a medicação melhora bastante o nosso quadro geral de vida. Outra paciente que vem de Curvilândia faz um apelo, pois ela pretende continuar cuidando da família e de uma filha e sem um remédio, já não sabe mais o que fazer. Eu vim para falar em nome de muitos que não veem, eu tenho uma filha, ela precisa de mim e eu não quero morrer, eu quero que eles tomem, agilizem, porque a gente está aqui querendo o nosso direito, é um direito nosso. A gente não está querendo o direito de ninguém, a gente já é maltratado, a gente não tem uma resposta, é atendido mal, ninguém pediu para ficar doente. A gente não nasceu doente, qualquer um pode ficar doente, o governo pode ficar doente, entendeu? Então assim, a gente merece respeito, todo mundo merece respeito. A gente quer o remédio, a gente necessita do remédio, porque senão a gente vai morrer. Música